Las Vegas, a cidade do entretenimento e dos grandes desafios. Mas para o piuiense Alessandro Gambolino, Las Vegas foi mais do que isso. Foi o palco onde ele escreveu um capítulo memorável em sua jornada no mundo do jiu-jitsu, conquistando o título de vice-campeão no Mundial de Nogi. A experiência foi única, né? Algo que eu trabalhei durante a minha vida toda para estar ali, para estar chegando a estar no alto nível, né? Que você lutar o Mundial de jiu-jitsu nos Estados Unidos, eu acho que é uma realização muito grande para todo atleta que sonha em estar entre os melhores. E o resultado foi muito bom, cara. Eu fui vice-campeão mundial dois anos seguidos. Em 2022 eu fui vice-campeão, em 2023 eu fui vice-campeão e fiquei em terceiro lugar no absoluto também, que é uma categoria sem limite de peso. Eu não consegui lutar semifinal porque eu fraturei meu dedo. No dia, nas quartas de finais, eu quebrei meu dedo no evento. Aí eu não consegui participar da semifinal. Mas só agradecer e felizão com os resultados. A categoria em que Gambolino se consagrou vice-campeão é o Nogi, uma modalidade que se distingue pelas suas particularidades em relação ao jiu-jitsu tradicional. O Nogi é o jiu-jitsu sem kimono. Ele não tem o kimono, que é aquela roupa. A diferença é essa. É uma modalidade sem kimono. Tem o Nogi, tem o jiu-jitsu de kimono, que é o jiu-jitsu que usa o kimono tradicional, e tem o MMA também, que já é outra modalidade que envolve todas as outras artes marciais. Envolve soco, chute, já é outra modalidade de luta. Até chegar ao mundial, são diversas etapas de classificação. A gente vai lutando durante vários eventos durante o ano todo, que é o maior ângulo do jiu-jitsu, que é a CBJJ e BJJF. Esses eventos, caras, geralmente são as pessoas que são os atletas profissionais mesmo, que vivem do esporte, vivem do negócio mesmo. Então, a maioria desses eventos aqui no Brasil são sempre lotados. E lá nos Estados Unidos, então, às vezes, fica um pouco inviável para alguns brasileiros, e por causa do lado financeiro, porque você tem um gasto com passagem, com hospedagem, uma inscrição, mas você está ali na nata no jiu-jitsu, né? E para esternar nata do jiu-jitsu, Gambolino tem uma rotina de treinos intensa, que exige muita dedicação. Treino todos os dias, de segunda a segunda. Eu não tenho um dia que eu descanto. Eu já venho me preparando há anos. Então, eu treino todo dia, faço todos os meus treinos, faço toda a minha alimentação. Eu vivo em prol do esporte mesmo, do meu objetivo, do meu trabalho, a coisa que eu amo fazer todos os dias. Eu levo isso muito a sério. Os próximos passos de Gambolino envolvem continuar a perfeiçoar suas habilidades, buscar novos desafios e almejar conquistas ainda maiores. Já já também vou estar lutando MMA de novo, que já é outra modalidade. E, se Deus quiser, esse ano, vou estar no Mundial novamente, no final do ano, que geralmente é em dezembro, e espero trazer o primeiro lugar. a TV Live. A TV Live.